Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, o que ninguém te conta dos fundos imobiliários. Carol, o que que tá acontecendo? Minha carteira tá sangrando, tá desabando os fundos imobiliários. O que que eu faço? Tô com medo. Calma criatura, nós vamos te ajudar em tudo aqui. Eu vou falar no final do vídeo o que que eu tô fazendo. O que que eu tô de olho? O que que eu acho disso daí? Fato é, é necessário esse recado. Os filhos sangraram. Teve muito fio de tijolo que caiu, despencou o valor. Mas hoje a gente veio falar de um MXRF11, que é um fundo que tem o maior número de cotistas e que realmente o PVP que tava em 1,06, né, ou seja, tava caro, o PVP de papel a gente vê acima de 1, tava caro, caiu, chegou a bater 1, hoje, na data de hoje tá 1,02. Então tá mais barato do que tava. O que vale a pena fazer agora? Por quê? O que que tá acontecendo? Vale a pena? O que que eu tô perguntando isso? Por que que eu tô falando disso? Nós temos muitos investidores nesse fundo, muitas investidoras nesse fundo MXRF11. Aliás, antes de eu continuar o vídeo, que a gente trouxe aqui muito bacana pra você completo, eu quero saber se você aí é investidor ou investidora do MXRF11. Você é cotista desse fundo? Comenta aqui embaixo com a gente. Sim, eu sou. O que que você acha? Porque a gente sabe. Então vem aqui embaixo e compartilha. Sou ou não sou cotista? Tenho certeza que vai dar maioria sim. Tem muita gente nesse fundo. Tá certo, pessoal? E aí a pergunta que não quer falar. É hora de comprar? Ou ainda vai cair mais? Essa é uma pergunta que muita gente se faz e muita gente quer saber. Tá legal? O que que tá acontecendo que o MX caiu? Pessoal, isso tá chamando a atenção dos especialistas, né? Porque todo mundo quer saber. Eu quero saber. Quem é cotista do fundo quer saber. E os especialistas estão tentando estudar o que tá acontecendo também. Pessoal, olha, a minha opinião, tá certo? A minha opinião, a minha visão. É um fundo que tem uma cota barata, por isso tem muitos cotistas, tá certo? Tem cotas ali baseadas em 10 reais, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Historicamente, tá? Ele sempre teve um PVP acima de um. É difícil. A gente nunca vê o MXRF11. Zero, 98. Gente, a gente viu agora cair. É uma queda grande, né? Caiu quase 12,5% há cinco vezes, né? Nos últimos cinco anos. É uma queda grande, mas ele sempre tá negociado com o PVP acima de um. Mais caro, historicamente. Então, ele era negociado acima do valor patrimonial dele. Recentemente, ele caiu para 1,2, tá? Indicando um preço justo. Um pouco mais carinho, mas justo pelo padrão que ele apresenta. Lembrando que ele tem o risco das dívidas médio ali, tá? São dívidas que não são nem muito arriscadas e nem super ok, como um KNCR11, tá? Que é um fundo mais estável, né? É considerado ali high grade. Por quê? Porque tem dívidas conceituadas, os devedores são bons. Então, ele tá no meio. Só que, gente, quando cai de 1,06 para 1,02, é muita coisa, tá? O fundo está barato perante o que estava, tá legal? E o que isso quer dizer? Só para vocês entenderem, tá, gente? O P sobre o VP, ele é um indicador que compara o preço, presta atenção, compara o preço de mercado de uma cota de fundo imobiliário com o seu valor patrimonial. Ele é calculado dividindo o preço da cota pelo valor patrimonial por cota. Carol, o que isso quer dizer? Maralê. Eu vou te explicar, meu amor. Imagina que você tem uma casa, tá certo? Você tá pedindo na sua casa um exemplo de 100 mil reais. Um exemplo aqui só fictício. Se você vende a sua casa por 100 mil, você tá no valor justo, porque a sua casa vale 100 e você está vendendo por 100. Se a sua casa vale 100 e você está pedindo 200, ela tá cara. Ou seja, o PVP tá acima de 1, tá legal? E se você tem uma casa que é 100 mil, mas você tá vendendo por 70, tá barata. Então, esse PVP tende a ser abaixo de 1. É isso que a gente tá querendo dizer sobre o valor patrimonial. Quando é papel, a gente se baseia muito, especificamente no PVP, tá bom? O tijolo, a gente tem aquela média, muda, porque o tijolo, a gente sabe que os imóveis não estão sendo avaliados todo dia, o valor. Mas o P sobre VP, a gente vê, está em 1, está preço justo. Está acima de 1, o preço está caro. O MX, tem muita gente falando que tá barato. Por quê? Porque caiu de 1,06 para 1, chegou a 1, tá? E tá agora hoje em 1,2. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, né? Nessa informação aqui do investidor. Mas olha lá, né? Informação. Valor patrimonial por cota, 9,73. Tá sendo negociada 9,72. Olha o quanto tem de patrimônio, 4,26 bilhões de reais. É muito patrimônio, tem muito cotista. Mais de 437, aqui ó, mais de 437 milhões de cotas, de número de cotas. Agora, nosso canal aqui, ele tá aqui desde 2019. Já somos mais de 376 mil inscritos. Inclusive, você que tá aqui, antes de eu continuar o vídeo, vem aqui, se inscreve, meu amor. Vem aqui, já vem, se inscreve, ativa o sino, fica com a gente aqui no canal. Tá legal? Vamos falar aqui a minha opinião, tá? Tem fundos de papel mais baratos que o MXRF11, na minha visão? Tem, tá certo? Tem. Tem o CPTS11 que tá mais barato. Tem o VGH que tá mais barato. Tem outros fundos que estão mais baratos? Sim. Agora, nesse momento, o MXRF11 é preocupante pra quem é investidor ou investidora? Pô, tá caindo uma cota, meu Deus, vai cair dividendos. Não, tá bom, gente? É um excelente fundo. É um fundo que tem uma boa gestão. É um fundo que tem bastante cotista. É um fundo que ainda paga bons dividendos, sim. Tá bom? É um fundo que vai saber, né? Se tiver uma, historicamente, tem uma boa gestão, vai saber sempre se equilibrar ali. Tá bom? Então, não é motivo de ficar desesperado ou desesperada. Tá bom? A gente tá falando do MXRF11. E eu acho, sim, que ele tá num preço que dá pra comprar agora. Tá bom? Eu tô comprando? Eu, Carol? Não. E eu vou te explicar o porquê que eu não estou comprando. Tá bom, turma? Eu tenho MXRF11 na carteira. Mas, o que que eu quero entrar no gancho com você? Como a taxa Selic, pessoal, subiu, né? O que acontece com os fundos de tijolo? Eles caem. Por quê? Porque o financiamento fica mais caro, tem menos construção, tá certo? Os imóveis não passam ali por um momento tão de economia fervente como, por exemplo, as lajes. E aí, pessoal? Tem fundo de tijolo que tá, ó, barato, tá descontado. Tem fundo descontado, Renan. E aqueles fundos top, top, que eu tô colocando na carteira, filé, mas, golfinho, presta atenção, menino, que é alto. Olho aberto. Se liga nesse lance. Nós aqui, quem manda são eles. A gente não manda nada. A gente só obedece. Eu perguntei pra você se você é cotista do MXRF11. Comenta aqui embaixo. E se você quiser também um vídeo onde eu vou te contar quais fundos de tijolo estão baratos nesse momento, que são filé mignon, próximo vídeo. Nós não vamos falar nisso. É no próximo. Você que vai pedir aqui e se você pedir, a gente vai trazer. Tem que se inscrever. Nós falamos. Não venha com esse papo lá, não. Se inscreve. Ó, criatura de olho no lance. Então, pessoal, não fique desesperado, tá certo? Os fundos imobiliários estão derretendo. Calma. Ainda vai sentir? Vai. Porque a gente teve essa expectativa da taxa selic diferente. Agora, tem gente que tá aproveitando pra comprar. Eu, de tijolo, tô vendo oportunidades gigantes. Esses fundos, eles vão subir daqui a pouco. Ainda tá barato, mas vai subir. Tá certo? E no início ali, agora a gente vai ver dia 6, dia 7 de novembro, vai ter a reunião do Copom. A nova reunião. E aí vai ser definidas as taxas de juros. Como é que será que fica? A gente não sabe. Vai subir? Vai manter? A gente tem que esperar isso daí. Tá bom? Então, pessoal, na minha opinião, essa queda é uma queda ok. Tá? Não vendo. Tenho carteira e não estou vendendo. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Eu sempre falo, hein? Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus.